opa e aí galera do meu vinil perdido hoje a gente está aqui para fazer mais um agradecimento o canal meu vinil perdido recebeu de presente de um grande amigo que eu vou marcar aqui no vídeo eduardo garlan meu brother de mais de 15 anos muito obrigado pelo presente que você mandou para o nosso canal eu não poderia deixar de fazer um vídeo para te agradecer porque é um disco espetacular se liga só galera o metal do pink floyd um disco remasterizado versão europeia do reino unido lançado em 2018 mas esse disco é de 1971 e foi remasterizado das fitas analógicas originais isso que é legal do disco hoje muita banda faz o disco da matriz digital pega lá do produce pega tudo que gravou digital e prensa em cd prensa em lp né no vinil e depois manda para os streamings também nas plataformas de streaming esse aqui não cara esse aqui foi tirado do rolo de fita remasterizado e colocado aqui nesse disco que a gente ganhou do eduardo garlan brigado irmão tô feliz demais cara a gente tem uma história muito bacana desse disco né e quando eu fizer o vídeo desse disco eu conto para vocês beleza então assim ó fazer um unboxing aqui rapidinho ó deixa eu abrir ele devagarzinho para não estragar olha só meu peraí cara tem até tô até com medo de abrir esse disco aqui cara coisa linda meu capa linda o que é muito louco desses discos novos é que sim o material ele é impresso com uma tinta que é hoje né cara os papéis são hoje ele tem bem muito melhor qualidade né mas ele mantém aqui mano a originalidade do das fitas analógicas e isso é legal para caramba que eu não queria tirar o plástico mano mas eu vou ter que tirar e eu quero fazer um vídeo bem rapidinho aqui eu não vou jogar esse eu não vou jogar esse eu não vou jogar esse aqui fora ó eu vou deixar aqui ó que coisa linda mano metal pink floyd disco de mil novecentos e setenta e um esse disco lançamento dele né hahaha mano se liga ó vimaria vixi 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 segura essa bronca irmão segura essa bronca ah mano eu não vou por aqui quando eu fizer um quando eu fizer um um vídeo dele especificamente desse disco a gente vai fazer um bagulho muito legal deixa eu tomar cuidado aqui para não tá aqui ó tá aqui ó e essa capinha de papel ela vem com um plastiquinho dentro para proteger desculpa desculpa e muito obrigado edu meu irmão meu vinil perdido agradece da licença que agora eu vou ouvir meu meu disquinho novo tá bom e depois a gente se fala mais semana que vem tem vídeo novo tá galera fica esperto aí fica ligado se inscreve lá no canal lá no youtube tá não se inscreve só aqui no instagram no facebook não se inscreve lá no youtube beleza pra você não perder nada do nosso canal meu vinil perdido let's rock baby até a próxima valeu